É, meus amigos, finalmente apareceu aqui o evento do Hydra, mano, mas só tem eu e meu amigo aqui. Eu tentei mandar uma mensagem ali no Discord, mas parece que ninguém veio até agora, cara. Eu acho que a galera nem joga King Leg assim no meu Discord lá, velho. Ó, parece que entrou um. Beleza, vamos começar. Vamos tentar, né, velho? Vamos ver no que dá. Olha, é agora. É agora a brincadeira, hein? Ó, a molecada tá começando a entrar. A brincadeira é agora, amigos. Tem que mandar ali pros caras, velho. Ó lá, tá lá o Hydra. Meu amigo! Pesado, pesado. Ah, meu Deus, cara. É, o hitbox dele não é tão grande. Então toma. Vamos ver se a Fênix vai lá. Não chega, vi. Não chega no bicho. O que adianta? Não consegue, né? Ai, 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 ai. Vamos lá, tirei aqui, ó. 230 mil de dano. Tá bom. Tirei um bom dano. Agora sim o serve lotou, velho. Ok, a molecada veio maluca. Né, galera? Se você estiver ouvindo barulho de serra aí, não se importa porque tá tendo reforma. Porém, isso aqui que tá acontecendo agora, velho, não pode ser perdido, né? Pra onde vai esse Hydra? É tipo o dragão supremo de olhos azuis no Yu-Gi-Oh. Mano, que bicho louco! Mano, esse bicho é bem louco, cara. Tem que manter uma distância dele, cara. Tem jeito. Nossa, se lançou o ataque. Ainda bem que o hacke da observação tá 1. Se eu tivesse um... Acho que a Light funcionaria bem aqui. Porque eu voaria rápido e bateria no Felizardo. Ele fica indo pra lá e pra cá, cara. Ele é muito chato. É, mano, precisa de ajuda, cara. Não dá pra ficar recebendo ataques sozinho. Não adianta. Não dá pra ficar recebendo ataques sozinho, velho. Tem que ajudar. Não adianta. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se eu faço alguma coisa com essa magma. Ah, o cara já foi pro outro lado, mano. Muito chato, cara. Tá aqui não vai. Então toma S e S. Mano, não... Ah, cadê o hitbox desse cara, velho? Pelo amor de Deus, cara. Vamos aproveitar. Ai, mano. Se pegar o ataque, acabou. Beleza, consegui tirar um dano. Mas me quebrou, cara. Não tem ninguém pra ajudar, velho. As pessoas têm que chegar pra ajudar. Ah, é verdade. A molecada não tem barco, né, cara? Beleza, tá todo mundo com ali já. Será que vai ter três prêmios, cara? Parece bom isso, né? Meu Deus, não vira pro meu lado não, amigo. Mano, não funcionou a magma, velho. Dessa distância não funciona, velho. Ah, pelo amor de Deus, cara. Ah, cara, que isso. Toma aí. Meu Deus, cara. Tô lascado. Tentei tirar o meu dano dele, cara. Foi até legal. Então, beleza. Ah, pra onde você tá indo, cara? Mano, as duas cabeças atacam um negócio diferente. Beleza, mano. Eu vou me sacrificar aqui pra... Beleza, agora eu vou sair um pouquinho de perto. Porque o tempo que eu... Pra chegar até aqui é demorado também, né? Deu pra tirar um dano legal. Mas tem que ter gente mais forte aqui pra ajudar. Beleza, ó. Cura. Cura auxiliar. Maravilha, mano. Ah, meu Deus, cara. O que esses caras tá fazendo? Ajuda a nós. Ajuda a nós manter esses ataques fortes. Não. Ó, 150 mil tirei, hein, mano. Foi pouca coisa não, bicho. Ah, ele vai aparecer bem pro lado que eu tô indo. Galera, não tá segurando a pressão, bicho. Ainda bem que tem um cara de fênix me curando, velho. Tá ajudando demais, cara. Muito obrigado, velho. Nunca consigo segurar o ataque do X, velho. Da magma que tá bugado. O que é isso, cara? Esse cara tá me tirando. Acabaram comigo, bicho. Agora, se junta 10 caras segurando a magma junto, eu acho que dá bom, hein. Apesar de que ele vai cancelar tudo, né, com o Hoar. Ele já deve tá quase morrendo. Eu vou acabar com ele agora. Ah, agora é a segunda parte do Ida. Já derrotaram. Então, vamos segurar ele aqui. Ele não deixa, cara. Vai deixar? Vai deixar? Olha aí, ó, o tanto de dano já. Então, toma. Ah, a área dele não aumentou em nada aqui. Então, toma e toma esse. Olha aí, galera. 173 mil de dano, né? Então, não é pouca brincadeira. Olha, ele só vira em mim, cara. Ele não tem outro cara pra atacar. Ele só tem eu, parece. Beleza, já foi um e meio, cara. E acho que não é só um que tá utilizando o bug, não. Tem vários aqui. Se utilizando do bug. Ah, cara. Ele me nasceu aqui, bicho. Olha isso, cara. Olha isso. Eu nunca consigo segurar. Ele sempre vira em mim, velho. É que tá faltando os caras atacar mais, velho. Devia ter alguém de door pra fazer o suporte, né? Um time door no jogo. Beleza, tá com 2 milhões e meio. Cara, alguém faz ele não virar em mim, cara. Se fizer ele não virar em mim, é GG. Olha lá, olha lá. Olha lá, começou, cara. Começou. Ah, pelo amor de Deus. Ele só vai ficar virado em mim. Cadê o resto do time? Ah, pelo amor de Deus, mano. Aí não dá. Aí não dá. Não tem apoio, cara. Tô dando um dano absurdo nele. Eu vou jogar só de espada. Eu acho que a espada tá boa. Agora deu só 50 mil de dano. Engraçado, né? Olha ele virando em mim. Ele vira já matando, cara. Não sei nem o que fazer. Oxi, mano. O último vai ser dureza, viu? O último boss vai ser dureza, amigo. Vai, não vira em mim, por favor, cara. Eu sei que tô dando muito dano. Olha aí. É só em mim, cara. É só em mim, o ataque. Meu Deus, velho. Me deixa em paz. Mano, eles dimensionaram o ataque pra mim, velho. É, oportunidade dos caras matarem, né, velho. Segurar essa magma aí. Segurar essa magma aí. Fazer ela dar dano. Mano, 200 mil de dano eu dei no bicho, velho. Olha isso, galera. Olha isso, galera. Eu tô só... Tô tomando dano sozinho, cara. Que isso? Aproveita, hein, gente. Acabar com esse bicho. Só dar bala nesse cara aí, acabou. Então... Ai, 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 ai. Não ataca eu, não. Não ataca eu, não. Mano, dá pra spamar essa espada aqui, velho. Ih, acabou pra ele. Acabou pra ele. Ah, dá pra andar aqui. Que beleza. Que isso? É o Hydra Minion. É 10 bilhões de vida. Ah, agora tem que... Tem que focar em quem agora? Tem... Agora tem um boss aqui, não tem, não? Ah, esse aqui? Tem que acabar com ele? Ah! Que isso, cara? Que isso? O que foi que aconteceu aqui, bicho? Ok, agora é pra finalizar? Entendi muito bem esse final aí. Os caras tá protegendo o Hydra, velho? O Hydra tá morto e a gente tá, sei lá, esfacelando a carne dele? E aí? Ah, a caixa lá, ó. A caixa, mano. Qual que é essa caixa? O que que vai vir, hein? O que que veio? Outra Fênix, cara! Outra Fênix. E agora eu tenho 50 gemas, hein? Eu posso guardar mais uma fruta, cara. Caramba! Muito bom, velho. E aí? Vamos abrir um espaço aqui de inventário, cara? É 50 gemas pra abrir. E agora a gente pode aqui colocar pra guardar. Ah! Não pode da mesma! Ah, que tristeza, cara. Gastei 50 gemas muito à toa aqui, né? Não pode guardar da mesma, galera. Então, vamos comer essa Fênix aqui? Só pra brincar, galera. E tá aí, ó. Graças ao boss, agora eu sou uma Fênix. Né? Obrigado, boss. Muito obrigado. É isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like se dando de vocês, se inscreve e ativa o sininho. E tamo junto, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo. E aí?